Então, esse histórico, as atletas carregam para o campo com vontade até de se inspirar nisso. A brasileira agora... Vem Andressa Oliveira! É, Andressa! Na casa de 55 metros também. Tem bastante. 56.29. Tá na sua tela, Andressa Oliveira, 56.29. Na quarta posição, a brasileira. Ela acaba queimando a segunda tentativa, como você já bem disse, né, Lauter? Para tudo, Andressa Oliveira na sua tela. 56.29, a brasileira. Sai pulandinho. 56.29, a melhor marca. 53.59. Mas quem aparece? É a líder da prova, Isabela Rodrigues do Brasil. 59.63, liderando. Solta o canhão do braço, vai, Isa. É o O ao fundo da nota, que vai acima de 55 metros. Não vai superar 59, né, Lauter? Ela fez 59.63 e agora 58.02. Jamaica, já que as duas cubanas ainda não acertaram os seus lançamentos. Agora, Andressa Oliveira, 56.29 para a brasileira, sexta colocada. Ah, meus amigos, olha essa imagem do fundo do setor, 59.29. Esse resultado coloca Andressa Oliveira na segunda posição, Lauter. Literalmente, né? Literalmente, né? Agora, as geradoras de imagem, eles podiam fazer o plano um pouco mais aberto, para a gente poder acompanhar o lançamento, né? Está na hora de ela beliscar acima dos 60 agora, hein? E, impressionante, a constância dela é em torno dos 59. Olho vivo. Andressa Oliveira, segunda colocada na prova. Vai na casa de 55 metros. Portanto, mantém a sua marca de 59.29 na vice-liderança da prova. Brasil, Daia Isa, na sexta e última. Já com a medalha de ouro no peito. Vai para o abraço, menina. É ouro para o Brasil. Isabela Rodrigues. Andressa Oliveira, medalha de prata. Gigantescas. Honrando o país. Trazendo mais duas medalhas para o Brasil. Vai, Isa. Gigantescas. A medalha de prata. Medaia de prata. Representando o Brasil. É da Andressa. A Andressa Oliveira. Aí, aí, João Pessoa, na Varaíba. Olha ela aí. Filha também de um nome, né? Importante do atletismo brasileiro, da Janete de Moraes. Andressa também, agora, recebendo a medalha de prata. E na sequência vem a Isabela. E a campeã Pan-Americana Pan-Americana, representando o Brasil. Medaia de ouro. E campeona Pan-Americana representando o Brasil. Isabela Rodrigues. Isabela Rodrigues. Isabela da Silva. Aí. Alô, Damantina. Em São Paulo. Nossa, finalista olímpica em Tóquio 2020. Agora, campeã Pan-Americana. Em Santiago 2023. Em São Paulo.